E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Não! Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, só que o negócio aqui tá meio complicado, sabe? Tô passando um tempo aqui nos Estados Unidos, na mansão Brackman, e cês sabem que meus amigos aqui todos fazem vídeo de jogo. E a gente tá num momento da noite aqui que tá todo mundo jogando. Por quê? O pessoal anda fazendo live no Facebook, e chegou a hora de eles fazerem a live. É, o nosso amigo Portuga tá fazendo a live dele ali, e daí o João tá jogando junto, o Michael e o Afren também. Eu sou o Rocks, parceiro. Eu sou o Rocks, pô. O que que foi, Gordorré? Eu sou o Rocks, parceiro. Eu sou o policial lá, boladão. Descobrindo vários bagulhos, sou eu. O Michael é que é a Bárbara. Nossa, viciou na série. Eu sou o Rocks, parceiro. O maluco tá descobrindo tudo, quero assistir mais, Michael. Vou deixar ser aí com fome e vou voltar. Não! Os únicos que não estavam jogando ali no momento, é o Edu e o Rabicó. E o Rabicó, ele conheceu uma série que eu assisti junto com o Edu esses dias, que é a tal da série Strigger Figs. E agora, mano, o cara tá ali, ó, tá fissurado no negócio, tá falando igual se a série fosse aqui, ó, na vida real. Já já ele tá doidão, vocês vão ver. Mas o plano é o seguinte, já que tá todo mundo jogando, e o Edu também já já vai começar a live dele, vou arrastar o Rabicó junto comigo, pra gente comer. Eu tô com fome, mano, muita fome. Você tá com fome, você sabe, gordo, gordo é foda, mano. É, fome constante. Rabicó, Rabicó. Rabicó, vamos lá comer? Deixa eu assistir mais um, mano. Toda vez que você quer ficar fazendo isso, rapaz, eu tô com fome, eu preciso de comer. Não, Rabicó. Só mais um, cara. Você combinou comigo que você ia lá comer a comida japonesa. Assiste comigo, só mais um. Não, Rabicó. O último, cara. Bora comigo, Rabicó. Mais um só, mano. Rabicó, geral vai comer. O Edu vai entrar em live também, não vai sobrar mais ninguém, só vai sobrar eu e você, amigo. Mais um só. Vamos lá comer, na hora que você... O cara acabou de achar o corpo do bicho ali, velho. Calma, mano. Mais um. Não, na hora que a gente voltar, você assiste. Eu assisto junto com você, Deide. Você assiste comigo, então? Assisto. Já, então. Então vamos. Você vai de Corvette ou não vai de Mustang? Aí é com você, parceiro. Hã? Acho que um Corvetão, hein. Chegar lá só como com Corvetão, abrindo a portinha. Corvetão, é isso mesmo. Bom, galera, eu não conheço aqui, eu não sei aonde que vai ter um rodízio japonês. Japonesa, sabe? Sushi, sashimi, esses negócios aí. É, mano, uma vez eu fui pra São Paulo e o Gaba me levou pra comer. E eu gostei bastante. Valeu, Gaba. E agora eu viciei nessa comida japonesa. Mano, eu quero comer direto, sabe? E bom, vamos sair daqui agora, vamos na captura da comida japonesa Rabicó. Na sua responsa, você falou que o lugar que nós ia era top. A gente tem que ir rápido, mano. Quê? A gente tem que ir rápido. Eu acabei de olhar aqui, tudo fecha 10 horas. São 9h34. Ué, mas será que vai dar tempo? Dá, vamos lá. A gente faz dar tempo. Ai, meu Deus. Você tá procurando? Meu tênis. Meu tênis, meu tênis, Mike. Eu logo, sabia? Eu subi. Eu não cheguei a subir. Não, nem subi, mano. Duas horas depois. Achou? Achei. Aí sim. Bora. Vamos embora. Descobriu, né? Quer na bolé? Irmão do bol... Eu vou. Tá perguntando? Me pergunta, hein? Aqui tem um botão, não tem maçaneta. Gosto tá pitando aqui, mano. Já colocou no GPS aí onde que a gente vai? Tá carregando. Meu Deus. Ah, vamos logo sair daqui, né? Meteu mãozão, mano. Ai, pariu, viu? Ó, a mulher falou que aqui do lado... Ó, aqui não é buffet, é rodízio. Mas ela falou que esse aqui do lado é. Só que esse restaurante aqui é chinês. Mas ela falou que acha que tem sushi. Vamos ver. Só conhecia comida japonesa. Comida chinesa, eu não conhecia. Vamos ver. Duas horas depois. E aí? Deu ruim, mate. Totalmente. Derrotados. O que que sobrou? Camilas. Melhor ranco brasileiro. É. É o que tá tendo, né? Porque o japonês... O japonês me ama. O japonês saiu correndo. Mas também, né? Ficou lá invernado no String Your Things, ó. É verdade. Ó, você falou que ia assistir comigo quando a gente voltar. Mas não comeu comida japonesa. Agora tô triste. Então amanhã a gente vai de novo. Aí você assiste comigo. Essa aqui vai ter que sair cedo de casa. Sai cedo. Porque senão... Comer sete horas da noite e a gente tá lá. Mano... Pra poder pegar as peças boas. Galera, a gente saiu de casa. Tipo, nove e pouco. E aqui em Orlando, a maioria dos negócios fecha às dez. Só o nosso abençoado Camilas que fecha à meia-noite. Então a gente vai comer aqui uma picanha, né? Um ham de gordo mesmo, de verdade. Porque a comida japonesa não deu certo. Não deu certo mesmo. Aquela que a gente foi era comida japonesa. Só que não era rodízio. E aí o que que acontece? Até no Brasil é assim. É muito caro a comida japonesa separada. Geralmente o rodízio, você vai lá e paga tipo cinquenta pila. Ou vinte dólares, que no caso aqui dos Estados Unidos. E você come à vontade. E quando você vai comprar pra comer arroz, você vai lá e paga tipo quinze reais em quatro sushizinhos, sabe? Sushi, pra quem não sabe, é aquela rodelinha de arroz com peixe dentro, sabe? Aí tem o tal do sashimi também, tem outras coisas. Sei que não compensa você comprar avulso. Tem que ser rodízio. Hoje a gente não conseguiu. Deu ruim. Bom, vamos comer uma picanha agora então, né? É o jeito, pô. Pensa na fome que eu tô. Tô com muita fome. Bora lá, Rabicó. Importante é comer, né, Rabicó? Não sei. Eu tô feliz que eu vou comer, mas ao mesmo tempo tô triste. Porque a gente foi derrotado pelo restaurante japonês, mano. É, vai também, né? Você ficou lá assistindo sério até tarde? Ah, mano. Eu não sabia a hora que ia fechar. Enquanto você tava assistindo, você tinha que estar pesquisando a hora que fecha. Meu Deus do céu. É, dois gordos juntos. Coisa boa não sai. Não sai. Primeiras damas. Por favor. Vai, primeiras damas. Por favor. Primeiras damas. Tô segurando a porta de você, por favor. Vai, Rabicó. Você é sinistra, irmão. Parece o que é Feliz. Prato de verdade? É, tem coisa melhor que isso, Rabicó. Aí, tem uma saladinha, tem uma manése. Pera, tem tudo, ó. Arroz, feijão. Carne. Abicó do céu, né? Vida que acerta. O que? Tem costela, meu amigo. Tipo aquela do T-Bank. Aí é com você, parceiro. Nossa. Você gosta muito disso aí, meu? Eu gosto. Se o problema era fome, seus problemas acabaram. Acabou. Aí, olha que coisa melhor que isso. Bom, a gente comeu, voltou aqui pra casa. E, mano, tô chateado que eu queria muito ter comido a comidinha japonesa lá. Só que não deu certo. A gente até encontrou uma tia Xing Ling lá no restaurante, sabe? E acabou não dando muito certo. Eu acho que é porque você não foi com nós. Se você tivesse ido com nós, tinha dado sorte. Se você me chamasse pra comer rodinha de pizza, até ia mais japonês. Você não gosta, mano? Sério? Eu dei o peixe. Nossa, muito bom. Eu também não gosto de peixe. Então, por que você vai na rodinha japonês? É verdade. Eu não gosto daquele peixe tipo grelhado, sabe, galera? Mas o peixe da comida japonesa, misturado ali com shoyu, fica muito diferente daquele peixe assado, sabe? Aquele peixe grelhado. É tipo, é diferente. É muito mais top, sabe? É bem diferente. Você tá muito viciado nesse jogo. Eu tô viciado? Eu vou te mostrar a qualquer hora que comida japonesa é bom. Você vai ver, você vai entender a diferença. Vai perder seu tempo e seu dinheiro. Ah, larga a mão, rapaz. Eu não gosto, mano. Eu já expliquei um monte de vez. Eu coloco peixe na boca dá vontade de vomitar. Nossa, que drama. Não, não é por causa... É trauma de infância. Sabe aquele negócio de infância, quando você fica traumatizado? A próxima se eu não for, eu vou começar a te azucrinar aqui de novo. Você vai me azucrinar pra vocês verem. Você vai ver, eu vou pegar na hora que você estiver jogando esse Fortnite aí e o bicho vai pegar, meu amigo. Ah, tá bom então. O João, galera, ele tá num vice nesse Fortnite que tá difícil tirar ele dessa mesa do computador. Mas eu vou tirar ele da mesa ali qualquer hora, vocês vão ver. E aí, seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Mano, peguei a câmera do Mike aqui porque é o seguinte. Há um tempo atrás ele trollou todo mundo aqui da casa com o negócio de Fortnite irritando todo mundo. E vocês já viram que antes ele tava me irritando aqui também. Então, Mike, você vai ficar muito arrependido depois de ter visto esse vídeo. Na verdade, ele não vai ficar tão arrependido. Porque a trollagem que eu vou fazer com ele é mais de boa. E pra isso eu preciso ter a ajuda de alguém nessa casa. Oi, rabicózinho lindo. Chamou a pessoa certa, parceiro. Mike não trollou sua ser não jogando Fortnite não, parceiro. Lembra quando que ele pegou a chave do meu carro? Saiu acelerando meu Mustang pra lá e pra cá? Pintar o capô foi pouco, mano. Pintar o capô foi pouco. Antes que vocês pensem que eu tô fazendo a coisa errada, eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar essa trollagem. O Mike tá gravando com o Portuga nesse momento. E ele tem um iPhone X. O iPhone X, pra quem não sabe, é resistente à água. Ele não é a prova d'água, ele é resistente. Então quer dizer que tem o risco de queimar. Mas, pra quem não sabe, eu também tenho um iPhone X. Esse aqui é o meu e esse aqui é o do Mike, mano. E aí, Jack, de boa? Então, o que que acontece? Eu vou jogar o celular dele na privada e ele vai achar que tá queimado. Só que pra ficar mais real... Abicó, desliga o celular dele. Tem até mensagem minha aqui, mano. Então, desliga o celular. É só segurar, né? Não. Pra desligar o iPhone, você segura os dois botões aqui de cima e arrasta pra cá e desliga. Porque vocês sabem que a primeira reação de uma pessoa quando pega o celular é ligar pra ver se tá funcionando. E como vai funcionar se tá desligado? Garotinho! E aí, você acha que vai dar certo? Ó, ele pegou o Mustang, mas ele só acelerou. E se isso aqui queimar, João? Arregou! Então, foi como eu falei pra vocês. Eu tenho quase certeza que não vai queimar. Até porque tá desligado. E depois eu vou falar pra ele não ligar na tomada pra carregar ou fazer alguma coisa do tipo. Porque senão vai queimar. E se queimar, aí eu vou ter que dar o meu iPhone pra ele. Fazer o quê? É o jeito. É uma responsabilidade que eu tô tomando. É só pra vocês verem a carinha do tiozinho com um pouquinho de susto. Mas vamos ver se ele tá gravando lá mesmo com o Portugal? É hoje, Mike. Mike? Oxe, ele não tá aqui. Ele tá ali, ó. Vamos dar a descarga pra não ter nenhum problema. Bele barulho de descarga. Não. Pode jogar. Não, eu? É, a gente não sabe que não vai queimar, eu acho. Não, você joga. Melhor. O Rabicó tá com medo de jogar o celular no banheiro. Então, ele vai me dar uma dói isso aqui, mano. Ai. Ai. Mano, como é que eu coloco isso aqui? Tem que chamar ele. Ele tem que ver você colocando. Quer que eu chame ele? Não. Você vai deixar aí? Vai chamar ele? Eu tô com medo do negócio. Vai cair no fundo. Calma. Bom, já foi. Ai, tá jogando na Avenida, João. Eu já meti a mão na privada. O que você tá reclamando? Vamos lá, eu vou chamar o Mike agora. O que foi, João? O que você tá fazendo? Tente não rir com o Portubia, me aparece o porco do Arlen ali. Me responde uma coisa, Mike. Cadê teu celular? Tá lá no quarto. Tem certeza? Por quê? Não sei, vai lá procurar. O que esses caras estão procurando, Portubia, cego? Não precisa de nada. Você lembra disso aqui, parceiro? Quando você pegou... Nossa! Você fez com a fulha, pô? Não, mano. Relaxa, relaxa. Esse aqui não é o meu? Não, esse aqui é o meu, ó. Cadê meu celular? Não sei. O que você fez com o meu celular, Rabico? Esse jogo não virou, pode ser. O que você fez com o meu celular? Tá ali, ó. Tá ali no banheiro. Tá no banheiro. Vamos ver, tá no banheiro. Cadê? Pila da mãe! Você colocou o meu celular na privada? Ué, mano. Queimou o celular, mano. Tá ligando, não? Não pode colocar na água o celular. Não tá ligando, não? Eu vou ligar o celular todo molhado? Não ligo, ué. Você ajudou ele, João? Eu não, não fiz nada. Por que você tá com medo, Rabico? Rabico, eu não estraguei seu carro, Rabico. Não, quem sabe que não. O carro tá ali rodando, tá andando pra lá e pra cá. De que que é essa a câmera? Sua. É sua. Você tá achando que você ia me trollar também? Me irritar no Fortnite e ficar de boa? João, vai estragar o celular, mano. Já foi, mas que tenta ligar ele. Cadê o arroz do Afrin? Ô, Afrin. Você fica esperto comigo. O Afrin tá em live. Vem. De arroz. Vem cá, vem cá. Que? Vem cá. Você tá achando que você é o trollador, que trola todo mundo. Uma hora a casa cai. E ó, você fica bem tranquilo. Você queimou o celular. Mano, você vai pagar. Me escuta, me escuta. Fica esperto. Me escuta. O iPhone é a prova d'água. Ele tá assim porque eu desliguei. Liga aí. Nossa, mano. Ligou de volta. Eu só falo uma coisa pra você. Não coloca ele na tomada por enquanto. Deixa ele secar um pouco. Nossa, João. Vocês me pagam, mano. Tira o meu coração. Tira o meu coração. Ô, ele tá com o seu... O celular zerado, mano. Voltou. Tá funcionando de boa? Voltou. Parece que sim. Tá mais calmo? Nossa, mano. Vocês me dão o maior susto, velho. Rabicó, rabicó. Tudo porque eu peguei seu carro e deu uma volta. Beleza? E como você acha que eu senti quando você pegou meu carro, eu escutei lá de cima meu carro acelerando. E você bate meu carro e você estraga meu motor. Daí eu ia ter que pegar e pagar outro, né, mano? Mas você não ia pagar outro pra mim. Que eu sei. Ah, mas aí que vem. Quem me ajudou? Quem foi meu cúmplice? Vocês me pagam. Vocês dois. É sorte que só foi um susto. Porque tá ligando e ligou de volta. O Afrin já perdeu um celular, né? Lembra, né? Quando eu fui dar um celular à prova d'água? Que foco. Eu assumi toda a responsabilidade. Eu falei pro pessoal que se queimar, você ia te dar o meu. Sério? Aham. Pelo menos isso, né, João? Você tá achando que eu sou pilatra? Eu nem falo nada pra vocês. Deixa eu ir lá ajudar o... Vem cá, não fica bravo comigo. Você vai ficar bravo? Não. Você vai dizer o que? É brincadeira, né, mano? Eu tô com medo dele me trollar de novo. Não, jamais. Só a câmera. Pode ficar com ela. Fica com o teu celular. Jamais eu ia trollar o João de volta, galera. Nunca que eu ia fazer isso. Aham. Deixa ele secar aqui, em cima da minha multa. Oi, gente. Toma cuidado, viu? Tô livre. Tô livre. Ó, lembra muito bem que você tá no meu quarto, tá? Só isso, tá? Ó, te leva no outlet, a gente vai jantar. Ó, Camilas. Ó, te leva pra lá e pra cá. Ó, amigo, mano. Nossa, ele jogou na privada, mano. O celular vai ficar com o cheiro da bunda do João, mano. E do Mycola. E minha também. E do Edu também. Não, daí. Todo mundo já usou. Aí é pela ação. Eu vou lá voltar a ajudar o Portuga a gravar. Bom, seguinte. Vamos terminando esse vídeo por aqui, então. Se você gostou, deixa o like aí. Vamos arrebentar o like desse vídeo. Comenta aí o que você achou aqui dessa falcatruca que esses dois fez. Correu, né, Rabicó? Beleza? Bom, vamos encerrando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.